Fala, meus queridos! Beleza? Camilinha com vocês. Vídeo novo no canal. Angulo diferente, né, gente? Tô usando o meu suportezinho. Meu outro tá ali. Deixa o mar, querido. Me deu, vocês sabem. Esse aqui foi a Lu. Errou muito suporte hoje. O braço deu um pouquinho, gente, mas nós vamos. Hoje, Camilinha vai mostrar os pipões. Pipão, pipinhas. Enfim, gente. Pipão ou pipões? Não sei. É, acho que é pipões, né, Gu? É. É. Eu vou mostrar os pipas monstros que eu ganhei lá na Chepeiros. Fora os pipas da equipe dos meninos que eu ganhei, do pessoal da equipe, tem dois pontuais aqui também que eu quero mostrar pra vocês. Beleza? Que a gente ganhou no fim de semana também. Os ovos continuam lá. Tá mais organizado. É, tá mais organizado agora, né, filhos? Saíram da caixa. Pelo menos vocês viram que eu não mantenho eles na caixa por muito tempo. Saiu uma metade, saiu a metade do bife. É. O bife de cartela. Foi o Michel? Acho que foi o Michel que escreveu pra mim. Enfim, galera, Camilinha tá com o nosso pai, São Jorge, nos protegendo sempre. Minha mãe e o Celia de trás. Enfim. Bora mostrar os pipão? Cara, só tem monstro. Mas monstro mesmo. Tipo, tem uns que eu quero até pontuar aqui, porque esse é louco. Não dá, é demais assim. No último vídeo que eu postei, que inclusive eu postei em horário errado, né, gente? Tudo bem, nada é errado. Tudo é válido. E no finalzinho do vídeo tem a parte da resenha onde eu tô com os meninos. E aí eu me emociono muito e tal, porque eu tô assinando os pipas deles, carimbando, enfim. Foi uma coisa bem punk assim pra mim. Muito gratificante, muita felicidade. E aí é isso que eu vou mostrar pra vocês agora. Os pipas que eu ganhei neste momento. Que ali ficou só o momento meu com o Matheus. O Clé assinando o Camilinha pra mim, que ele fez absurdamente lindo. E aí são esses pipas que eu vou trazer pra vocês verem. Todos que eu ganhei. Tipo, acho que foram 14, Gu? 14 pipas. Tipo, muito pipa. Só top, 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 top. Partiu o gancho. Eu tô com chepeiros até no coração, na alma, enfim, tudo. Na mente, no olho. Porque só tem chepeiros aqui. Vou virar vocês pra gente começar a mostrar. Tá aí, galera. O primeiro. Esse daqui ele aparece no meu vídeo, não exatamente esse. Mas um igual esse, né? Eu não vou ficar falando o nome dos meninos, tá? Gente, todos estão com dedicatórias, cê é louco. Essa folha aqui, ela grita muito no céu. E nessas cores, cara, tipo, absurdo demais, demais mesmo. Lindo, né? Esse é o Camilinha que ganhou. Gente, quando eu falo Camilinha que ganhou... Deixa eu virar vocês pra mim. Quando eu falo pra vocês Camilinha que ganhou, tipo, é meu, é do Tcholo, é do Gu. Enfim, do Arthur. É nosso, tá? Que pontualmente foi dado pra mim, mas é nosso. Não tem diferença aqui em casa. Aqui em casa... Mas nós vamos empinar. É o quê, Gu? Você que ama, mas é nós que vai empinar. Não, vai empinar nada. Super engraçadinho esse Gustavo. Cheio de graça. Ó, esse aqui, esse monstro, quem ganhou foi o Tchola. Mas tá na casa da Camilinha e do Tchola na Camilinha, né, gente? Esse aqui. Tudo chepeiros, tá, galera? Galera, esse daqui eu não vou falar dele agora, eu vou falar depois, porque é meio que específico assim. Esse daqui também, chepeiros. Top, né? Um X, um ano de chepeiros, cara. Monstro demais, ó. Colagem perfeita. Top demais, né, gente? Só tem só monstro, ó. E esse, galera? Esse é muito top. Sabe qual que é a intenção desse Pipa? Ele falou pra mim? Tá aqui com dedicatória também, tá? Sabe o que ele falou pra mim? Quer ver? Eu vou virar pra vocês entenderem por que que tá assim. Vocês viram que tá, tipo, ao contrário? Mas está ao contrário pra isso. Leram? Diretoria chepeiros. Ó, que perfeito, cara. O Gustavo tá vindo aqui conferir, ó. Caraca. Caraca, perfeito. Senão tem que ficar virando a câmera depois, o vídeo. É isso, cara, ó. Muito legal a ideia dele. Eu adorei. Deixa eu voltar vocês aqui. Ó, coladinho, bonitinho. Não dá pra vazar letra por letra, porque são bem juntas uma da outra. Mas, ó, ele fez o contorno. Isso que é o mais legal, assim, o detalhe, né? Do Pipa. Próximo. Ó, aí, um ano chepeiros. Ó, velhinha, cara. Que top. Dedicatória, gente. Cê é louco. Se eu for ler todas, aí a Camilinha começa a chorar. Não vou nem ler. Não vou nem ler. Ó. Perfeito, né, cara? Muito top mesmo. Os Pipas dos Meninos. O trabalho dos meninos, né? Esse daqui, galera, é chepeiros também. E é um monstro, né? Esse aqui é um monstro. Esse é o Pipas do Som. Eu tô apontando o Pipas do Som, diferente dos meninos, que o Pipas do Som, ele tem uma pegada aí no Instagram também, que ele mostra o trabalho de todo mundo, enfim. Então, eu acho válido eu pontuar o nome dele aí, ó. Cê é louco? Tá aqui, ó, bonitinho. Deixa eu ver se vai chegar. Consegui. Aí, ó. Pipas do Som. O Pipas do Som é muito legal porque você percebe o amor dele pela arte, meu, no olhar. Ele se emociona, tipo, a cada segundo, a cada minuto, gente. É muito forte, assim, a pegada com ele. E eu fiz questão de pontuar ele porque ele tem uma pegada no Instagram que ele trabalha com isso, né? Então, eu acho que é legal até pra galera ir lá seguir, arroba Pipas do Som. Ele tá sempre divulgando o trabalho do pessoal, ele pontua o nome das pessoas que fez esse trabalho ali. E eu acho que isso é muito importante pro mundo da pipa, né? Com o qual a gente tá aí, um querendo comer o outro vivo, né? Então, vem um cara, aparece com esse diferencial, assim. Eu acho que isso é muito importante e a gente tem que pegar como exemplo, né? Sempre. Deixa eu virar agora. Aí, ó. Mais um monstro. Tá aqui, ó. Coab 2, galera. Eles são lá da Coab 2. Ó. Top, né? Esses filetes pretos, cara, é pesado demais, né? Muito top. Mais um aninho de chepeiro. Isso é louco, cara. Gente, que satisfação ter todos esses pipas. E aí, os que eu escrevi, todos esses pipas que vocês estão vendo, eu assinei em um igual, só que ficou lá com os meninos. Todos tinham mais de um. E aí, a Camelinha assinou e eles guardaram. Você é louco, cara? É pesado demais isso pra mim. Aqui, ó. Mais uma dedicatória. Meu, que dia, cara. Só de lembrar um ano de chepeiros. Olha essa combinação de cor top. Grita, né? Ó. Monstruosa. E esse, galera? Esse não tem como eu não falar de quem que foi também, né? Porque tá escrito gritando ali, ó. Babau. O Babau, ele é o que... Ele é o que administra a página no Instagram dos chepeiros L. E toda live que Camelinha abre, Babau tá lá. Tá aqui, ó. Você é louco? Ele tá sempre lá, Adriano Babau, fortalecendo, representando os chepeiros de uma maneira absurda, assim. Fora o carinho dele com... Não só com a pipa, mas com o trato com a gente, assim, comigo e com a Adele. Quando a gente tá em live, cara, é muito forte mesmo, assim. Obrigada, viu, nego? Obrigada a todos os meninos das chepeiros. Aí, agora, galera, tem dois pontuais que eu quero mostrar. Dois não. Três, é alguns, alguns que Camelinha é meio doida, né? Pera aí. Deixa eu virar aqui, assim. Esse daqui, ó. Ixi, pera aí. Deixa eu ver aqui. Pera aí. É esse aqui. É esse aqui. É que eu tô soltando ele, que ele tá preso aí. Foi. Soltou. Ó, galera. Esse pipa aqui é do Panda, lá da Coab. O Panda, eu acredito que ele faça parte das chepeiros, eu não tenho certeza, tá? Mas eu quis pontuar porque ele é um cara muito antigo aí no mundo da pipa. Tá aqui, ó. Vocês tanto sabem que ele é antigo da maneira que ele assina. Ele é daquela pegada da vareta aqui, ó. Rua da Lama. É. E aí, todo cara que você vê que assina na vareta, é porque é antigo. É cara que sabe o que tá fazendo, o que tá falando. E o Panda é mais ou menos essa pegada, assim. Uma honra conhecer ele. Uma honra assinar um pipa dele, cara. Era, tipo, pesado demais. E obrigada, nego, pela oportunidade, né? De ter um pipa seu aqui e ter assinado um pipa produzido por você. Porque, cara, a gente assinar o pipa que outra pessoa produziu é pesado, mano. Camilinha, escreve com carinho e tal. Mano, tipo, não foi eu que fiz. Tudo bem, não tem problema. Mas eu tô assinando a obra de outra pessoa, assim, sabe? Então, mexeu demais comigo. E tudo começou a acontecer por causa deste aqui. Esse moleque de 16 anos, gente. Vocês têm noção disso? 16 anos, cara. Olha isso. O Matheus, da Xepeiros. Ele é Xepeiros também. Mas ele, eu tenho que pontuar o nome dele, cara. Ele é Xepeiros também. Tem mais um ali que foi ele que me deu também. Cara, ele veio e falou Camilinha, esse daqui só tinha um, tá, gente? Assina pra mim. Eu falei, não. Tipo, começou a mexer comigo de uma tal maneira. Eu falei, cara, como que eu vou assinar? Olha esse trampo. Tipo, foi você que fez. Não, Camilinha, assina pra mim. Eu falei, mano. Aí eu comecei, me deu uma crise de choro, tipo, de soluçar, gente. Pesado, ele falou, então eu vou assinar pra você. E aí ele foi, assinou pra mim. Mas, tipo, é um trampo que eu não canso de olhar, assim, cara. Você olha pra ele e você fala, não acredito que foi um menino de 16 anos. Foi, gente. Um menino de 16 anos. Olha isso, cara. Olha o carinho desse menino. Olha o trabalho dele. Obrigada, nego. Impagável demais. Esse foi o grande culpado. E fora esse, tivemos essa querida, né? Essa folgada, essa bonequinha folgada que rouba a cena. Você é louco, mano? Olha isso, cara. Cleverson veio assim, chepeiros também, gente. Tá aqui a dedicatória dele, ó. Muito top. Eu escrevi no dele que tava lá. É exatamente a minha logo, assim. Não tem o que pôr e o que tirar. Nem eu desenho ela também, cara. Pra vocês terem uma ideia. Quem desenha a Camilinha? Eu já falei pra vocês em algum momento aí. É o Tchola. Eu não sei desenhar. Só sei desenhar, né, Gu? Se eu põe em cima, Gu, também. E, cara, olha isso. Que perfeição. É top demais, mano. Não tem nem o que falar. Só agradecer. E eu fiz questão de trazer aqui pra vocês verem. Vocês devem estar de saco cheio de ver vídeo meu assim. Eu só acho. Mas eu vou continuar trazendo. Porque essas pessoas merecem o meu obrigada, sabe? A minha troca com eles. Não tem como, cara, não trazer. Não tem como. Olha isso. Perfeito demais. De novo, nego. Obrigada. Que a emoção pegou forte aquele dia. E aí, não vai pegar de novo. Não vai pegar de novo. Porque a Camilinha está composta agora. Fechou, galera. O rolê de domingo foi esse, né? Fora Itaquerão. Fora aquele pipo absurdo do mascote, da camisa 12. Do meu parceiro Baca. Enfim. Só que o Tchola teve na VG. Antes da gente ir lá pros meninos, né? E aí, gente. Arthurzinho chegou aqui com isso aqui, ó. Presta atenção. Olha o tamanho. Cara, quantos centímetros tem, Gu? 30? Não sei. Acho que nem isso. Aquele está um pouquinho envergado. Mas vamos tentar pôr pra ver. Deixa eu virar aqui pra vocês. Vê aí, Gu. Diária de construção. Tem 24 de área de construção. 23, não é? Não é 24. E tem... É, 30 centímetros. 30 centímetros o pipinha, gente. Ó. Arthurzinho veio, ganhou. Aí trouxe pra casa. Gente, olha essa colagem. Eu duvido que vocês vão acertar de quem que é. Duvido não. Vocês já sabem de quem que é. Só de olhar, sim. Porque ele trabalha com muito carinho e com muito amor nos pipas dele. Seja pequeno, seja gigante. Ele fez uma malvadona também. Estamos falando de Tio Má, né, gente? Pipas do Tio. Ele sempre é pesado. Ele, na produção dele, ele sempre vem uma graça ao trabalho dele. Sempre muito carinhoso. E eu achei lindo quando o Arthur chegou com esse aqui. Então foi presente do Tio Má pro Arthur. Pipas do Tio, galera. Lembrem sempre dele. Porque vocês querem qualidade. Vocês querem um pipa... Não pode falar palavrão? Um pipa pesado, um pipa bom. Pipas do Tio. Porque, cara, é incrível o trabalho dele. Aí, beleza. Acabou e tal. Quem que chegou aqui em casa? Guilherme X. Cara, ele fez o malvadinho. O Tio Má também fez o malvadinho, gente. Só que ele... Acho que só postou. E aí ele levou pro Malacos pra sessão. E eu acabei não vendo nas minhas mãos. Só que o Gui... O Gui é o Gui, né, gente? Presta atenção. Você é louco logo dois. Um do Gu e um do Arthur, né, filho? Cara, incrível. Perfeito. Igual. Ele pegou as medidas que se são. Ele fez o original. As medidas originais. Inclusive, acho que é um dos últimos vídeos dele. Se não for o último, é o penúltimo. Vai lá pra vocês verem as medidas do malvadão original. É Guilherme X. Aí no YouTube. E ele pegou que se são. Se são autorizou ele usar a imagem. Enfim. E cara, ele me trouxe. Tá lindo demais. Olha isso. Eu vou virar aqui pra vocês. Olha que graça. As minhas foram separadas aqui pra começar a trabalhar. Mas eu fui gravar primeiro. Olha isso, cara. Me fala, gente. É 30 centímetros também do Gui? Deixa eu ver que o Gustavo foi lá fora agora. É isso, ó. 30 centímetros também. E a área construída, 25. Cara, incrível. Que trabalho, Gui. Parabéns também. O Guilherme manda muito bem, né, gente? Gente, vocês viram o desafio dos cortes que ele me deu pipa, né? Eu mostrei aqui pra vocês. O trabalho do Gui é lindo demais. Ele trabalha com muito carinho também, com muita delicadeza. E aí, entra até uma questão que eu e o Gui, a gente tava conversando esses dias de valores e tal. Que a gente falou, meu, tem tanto cara que cobra tão barato. Tipo, eu não sei como que o cara chega no valor e tal. Gente, pra mim tá tudo bem. Tipo, cada um tem o seu valor, né? Eu sei valorizar o meu. Às vezes, pro cara cobrar um pouco mais em conta, ele tem uma produção muito grande. E tá tudo bem. Só que a gente fica se perguntando como que consegue chegar naquele valor tão baixo. A gente tava falando sobre isso e tal. E aí, foi onde a gente chegou que eu falei, cara, olha o trampo que você tem. Olha o tempo. Ele falou, cara, sabe por que a gente não consegue? Porque a gente é perfeccionista. A gente não vai fazer de qualquer jeito. Não que os caras façam, pelo amor de Deus, gente. Mas a gente é muito perfeccionista. É igual a bainha. Se eu trabalhar com uma bainha mais grossa, eu chego a um valor melhor. Mas, cara, não dá. Não dá. Você começa a trabalhar aquele bagulho e começa a comer o estômago que você fala, para. Eu vou fazer direito. E é mais ou menos isso. O Gui, ele é perfeccionista igual eu. Igualzinho. E tá aí o resultado do trabalho dele pra vocês. O Guilherme é um querido. Vocês estão cansados de saber disso. Se eu sei o que eu sei no YouTube hoje, é graças ao Gui. O Zé que me apresentou pro Gui. Agradeço muito ao Zé. Mas quem foi e empurra e ajuda e, porra, saiu. E é aquele cara que fortalece mesmo, que entende, que é nerdão. É o Gui, gente. Então, eu só posso agradecer sempre a ele. E sempre que eu posso, eu trago, sim, as coisas dele aqui no meu canal. Porque eu devo muito do meu canal ao Gui. Beleza, gente? É isso. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou trazer folha pra vocês. Acredito que o vídeo de amanhã seja passo a passo. Fiz uma folha monstra, demais, pesada. Quero trazer o passo a passo dela pra vocês. Acredito que amanhã eu consiga trazer. E é isso. Se curtiram o vídeo, deixa aquele like pra Camilinha. Fechou? Se não for inscrito, se inscreve. Ativa o sininho. Compartilha por aí. Enfim, tudo e mais um pouco. Camilinha tá fazendo shorts agora, meu povo. Tá bom, viu? YouTube que me aguarde, que tá lá a louca no shorts. Hoje eu vim com um. Vai lá, quem não viu ainda. Meus shorts de hoje foi, ó. Beijo no ombro, gente. Aquelas bem lindas. Galera, beijo grande no coração de vocês. Quem com Deus, até o próximo vídeo do canal. Tchau. 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 Obrigado.